Nós falamos algo aqui na nossa igreja e como igreja, o mandamento da igreja, assim como na vida, nós temos várias fases, né, e os psicólogos costumam dizer isso, nós temos várias fases, o que eu queria sim dizer para os irmãos, né, que não me interpretem mal, né, eu como pastor aqui, eu quero dizer que eu amo essa igreja, se eu não amasse essa igreja, eu não estaria mais aqui, ok, o dia que eu saí daqui é porque provavelmente eu perdi o amor por vocês, e como eu amo essa igreja, é, eu amo isso, quando eu digo que eu amo a igreja, qual será a parte da igreja que eu amo, o amor eu tenho, são vocês, é o modo geral, e as vezes acontece assim, então os irmãos me perdoem, não me interpretem mal, eu não estou dizendo, nem estou querendo emanoar alguém da vida aí, a nossa igreja está passando por uma fase que a gente deu assim uma parada, né, a gente percebe isso é notório, né, como a gente deu assim uma parada, e eu gostaria que essa fase passasse nova, e essa fase ela não depende para ela passar, ela não depende apenas de mim, ah, mas pelo menos você está colocando muita mudança, está fazendo muita coisa, tudo o que eu tento fazer, todas as mudanças que a gente tenta implementar, tenho certeza de uma coisa, é para melhorar, tá, então as mudanças, elas tem o objetivo de melhorar, nossa igreja estava boa, está, nossa igreja está boa, está, nós podemos melhorar, podemos, depende de quem? o Espírito Santo, glória, só dele, depende de cada um de nós, então é isso, se as vezes eu vier até a frente e exortar a igreja, não estou querendo matuar, não estou querendo ofender, não estou querendo menosprezar ninguém, o que nós tentamos fazer é sempre dar e procurar tirar de vocês o melhor, não para mim, não para mim, mas para Deus, vai chegar um dia lá no céu, vai chegar um dia lá no céu, o que a gente não sabe, se é hoje, se é daqui a mil anos, não sei, mas vai chegar um dia lá no céu, em que eu quero chegar e lembrar do rosto de cada um de vocês, e falar, Senhor, aqui o rebanho que o Senhor me deu, para que eu apacentasse, e todos estão aqui, então eu queria sim, nas suas orações, interceda pela nossa igreja, nas suas orações, interceda pelo seu pastor, para que eu não venha fazer nada de mim mesmo, mas que eu possa estar fazendo aqui tudo, segundo o coração de Deus, essa tem sido a minha oração, eu sempre peço para Deus, Senhor, eu quero ter um coração segundo o teu coração, isso não foi uma promessa, lembra da promessa? eu quero dar-lhes eis pastores que vos apacentem, segundo o meu coração, isso disse o Senhor, eu não sou perfeito, mas eu procuro estar no centro da vontade do Senhor, e eu oro também para que isso aconteça, eu conto, não estou dizendo que você não ora, ok? Mas eu conto com todas as suas orações, para que eu sempre esteja no centro da vontade do Senhor, para que eu possa ser aqui, a promessa do Senhor, pastor, sempre no coração de Deus, queremos agradecer aos oito, aos oito internautas, nos assistindo ao ouvir, que Deus abençoe a vida de cada um, que escutem aí os momentos que nós estivermos fora do ar, tivemos aí alguns problemas séculos, mas continuem olhando por essa igreja, para que nós possamos estar sempre participando da sua vida e do seu marido, no momento que você quiser, você venha até aqui, para que nós conheçamos, possamos abraçá-lo, possamos compartilhar alguns momentos, pessoal, ok? Gostaria de chamar agora a frente os irmãos, que tenham um motivo de oração, se você tem um pedido de oração, uma agradecimento ao Senhor, gostaria que você viesse aqui, para que nós possamos estar então fazendo essa oração. a nossa cidade acabou sendo noticiada, e a nível nacional, quem sabe iria até a nível mundial, né? Ou até mesmo a nível interplanetário, porque a gente não sabe mais o quanto isso é uma notícia. aquela fatalidade, né, que aconteceu, que os dois carros ali tirando um racho e houveram ali, houve um acidente, nem esses acidentes, seis mortes, foi muito triste, viu? Uma pessoa completamente responsável, tomando, tomando um carro, fazendo desse perigo, uma raiva, de novo, se for ouvidas, de pessoas que estavam e, sabe, queridos, é muito difícil, imagina assim, pai, de repente, teve que ir aí, para o IML, para reconhecer, chegar lá, ser glória, só Deus, e inclusive uma das famílias, né? que também um dos pais, uma das famílias, filho, filha nora, filha nora, enfim, ele chama-se, alta-lígio, e ele trabalha para a nossa cidade, A igreja ali no poço Onde ela trabalha Que nós estejamos orando As suas orações lentes Do Altair Olha Deus Quando perde alguém Tirado assim pela morte Já é uma Um fato assim difícil Enquanto é assim Algo escuro Tem outra palavra Desculpem A palavra até forte Mas quando é um motivo tão estúpido Desse é É realmente terrível Só Deus Que poderá estar Consolando e confortando Esses corações Então nas suas orações Lembra-se do Altair Para que Deus seja Consolando e está dentro dos outros Que por um acaso Estiveram perdendo Seus índices queridos Ou seja Onde é que Deus Eu queria continuar Porque o Altair morreu Embora conseguir Aquele dia é a Dersa O que eu chamo a Dersa Hoje ela apareceu na casa Ele bateu no dia Agora eu vou voltar Vamos chorar Na minha vida Ela foi na armadura E naquela hora Eu saí morrendo A gente está orando por essa família também. É alguém aqui dentro de um destaque? Quero agradecer a igreja que está orando no exterior do promote. Até aqui, graças ao Senhor, ele não tem tido dor. Só tem que ter um pouquinho, mas não foi o tanto que ele já estava. E sexta-feira ele vai passar pelo urologista para fazer uma avaliação para ver se há necessidade de continuar com a implosão. Estamos pedindo ao Senhor que não precise mais. O Senhor sabe todas as coisas. Tivemos orelho, orando pela saúde do nosso irmão. Bom dia. O Senhor é o meu querido, o Senhor é o pai, o meu filho, ele tem... Onde ele tinha 23 anos, mas ele não fez. Ele estava com 22 e ele fez o fato. E até o Senhor é o melhorando com o seu macabre, com o jovem. E também a memória, ele está no hospital, não tem, faz, não tem, faz, não tem, faz, não tem. Nas suas orações, lembre-se do Wagner, ele dá A e D. E mais ou menos, fazer o destaque, deixe de lado, vamos começar a fazer o som. O que repetir, o irmão se encerrar, o que é o primeiro, segunda-feira, 8 horas, para passar com o seu cheiro, muito delicado. Se você lembrasse de orar, se você lembrasse de orar, se você lembrasse. Se você lembrasse de orar, se você lembrasse de orar. Se você lembrasse de orar, se você lembrasse de orar, se você lembrasse de orar. Se você lembrasse de orar, se você lembrasse de orar. Se você lembrasse de orar, se você lembrasse de orar. 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 Nós temos a nossa vida entrega em duas mãos, Pai. Por isso nós pedimos que o Senhor agora tome em duas mãos o nosso coração, Pai. O nosso coração onde existem sonhos. Onde existem planos. planos onde existem anseios, desejos, Pai. E que nós possamos, Senhor Deus, através de oração, através de súplica, derramar esse coração aos teus pés. Deus, Deus, alguns aqui te agradecem, pois já alcançaram milagres, como o Senhor tem sido maravilhoso. Alguns aqui, Senhor Deus, pedem, intercedem por outros, parentes, familiares. Alguns, Senhor Deus, intercedem por amigos. Às vezes, pessoas, Senhor Deus, que não te conhecem como deveriam conhecer. Mas, que sabem que existe um Deus. Um Deus que é fiel. Um Deus que é maravilhoso. Alguns aqui, Senhor Deus, pedem-nos-se próprio. Por isso, Senhor Deus, recebe a nossa súplica, a nossa oração. Recebe, Senhor, o nosso coração. Dá, Senhor Deus, resposta a cada uma destas petições. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Com Tua voz doce, meiga, suave. Fala conosco, Pai. Responde, Senhor, as nossas orações. Ó Deus, se a Tua resposta para o que queremos, o que pedimos ao Senhor, é sim. Ó Deus, não vale o seu perconto. Se a Tua resposta é espelho, mas nós queremos esperar confiantemente, porque sabemos que o Senhor é fiel. E se a Tua resposta é não, ó Deus, sabemos que o Senhor, como um Pai, deseja o melhor para o filho, Pai. E nós, pensando em que Cristo somos Teus filhos, Senhor, não fizemos nada para merecer esta posição de filho, mas foi por Teu amor, conforme cantamos, que o Senhor nos ama, nos ama de uma maneira imensurável. Obrigado por este amor, Pai, e recebe a nossa oração, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém.